Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa, sou servidora do IFMA Campus Caxias e venho trazer mais uma indicação de leitura. Obrigada a você que participou da disputa mais acirrada do projeto Viaje Comigo e escolheu o livro O Alquimista através do nosso Instagram, arroba IFMA Campus Caxias. Bom, esse livro vai contar a história do Pastor Santiago, que é um jovem rapaz que começa a ter uns sonhos estranhos e que inicialmente ele o ignora, mas devido a ele estar sonhando diversas vezes com esse tesouro enterrado, lá próximo às pirâmides do Egito ele vem de tudo e vai atrás desse sonho de realizá-lo. Para isso ele tem uma grande trajetória, nessa trajetória ele vai para uma cidade onde ele perde tudo, mas que ele consegue um emprego numa loja de cristais e que ele recupera o que ele perdeu através do seu esforço e consegue mais ainda. E isso vai dar todo o estímulo para ele continuar a sua jornada até chegar ao Egito. Antes ele conhece o grande amor da sua vida e finalmente ele vai saber quem é o Alquimista, que é título do livro. E vocês só vão descobrir quem ele é se vocês lerem. Esse livro vai estar disponível no grupo literário Viaje Comigo. Quem quiser participar é só chamar que a gente adiciona. Boa leitura, até mais! Boa leitura, até mais! Vamos lá.